Olá a todos, o meu nome é Mário Pinto, sou o primeiro trompete da Orquestra Clássica da Madeira e chef-knife da Banda Sinfónica Transmontana. Muito obrigado, Miquel Faustino, por este convite no teu projeto InMusic. Hoje vou-vos falar um bocadinho do que é que eu faço para o warm-up na minha rotina diária. Como trabalho em orquestra, uma warm-up não se costuma alongar muito, costuma ser entre 20 minutos e meia hora. Acho importante para depois também estar fresco para fazer o meu trabalho, para fazer um ensaio ou para estudar. E acho que isto também às vezes é um bocado global, não precisamos assim de tanto tempo para aquecer, uma hora ou uma hora e meia. Eu já considero isso trabalho de rotina e aquecimento já foi. Por isso vou-vos mostrar uma pequena sugestão de aquecimento, um modelo que eu tenho para mim. Este modelo varia sempre um bocadinho dentro de trabalhar som, fluidez do ar, a flexibilidade e a seguir a articulação. Dentro destas três coisas, nesta estrutura, costumo sempre variar os meus exercícios e também cada dia é diferente e cada dia analiso-me como é que eu me sinto e por aí vou trabalhando. Para começar, normalmente costumo fazer a prática de yoga, então costumo muito utilizar a respiração do yoga para o instrumento, acho que é a forma mais relaxada de respirarmos. E eu acho que essa prática também, se quiserem experimentar, vai nos dar muitos frutos, quer a nível de respiração, quer a nível de energia, também corporal, é uma atividade física, digamos. Para começar, então, costumo fazer um bocadinho de vibração, normalmente ou venho no carro a fazer um bocadinho de vibração ou assim. Tenho um exercício muito bom do Reinaldo Fredrich, que ele deu numa masterclass, que eu costumo também fazer muitas vezes, que é começar na nota sol, pôr a palma na mão aberta, assim, o dedo indicador aqui no nariz e a parte aqui, e a parte de baixo do indicador aqui no queijo. Este exercício tem como base o ataque de piu, como dizem os franceses, e tem por objetivo encontrar o ponto de vibração, não é? Então, começa assim. E, por aí, diante, até o farcone. A seguir, faço um exercício, também, do Friedrich D'Amarham, que é baseado em bendy. Normalmente, ponho o metrón número 80. O objetivo deste exercício é que o bending tenha a mesma qualidade de som que a nota real, e o bending serve, o bending, quando utilizamos o bending, que não pensemos na abertura dos lábios, mas sim na parte de baixar esta cavidade vocal e também esta parte de trás do palato. A seguir, no final deste exercício, eu ponho sempre um bocadinho de flutter zoom para eu perceber se a minha coluna de ar está relaxada e está a funcionar, está com fluidez. A seguir, faço, normalmente, faço sempre um choca-vitz, faço as primeiras notas também faço sempre em bending, e, às vezes, também faço em flutter zoom. Gosto, particularmente, de cantar. Acho que a prática vocal é extremamente importante, quer a nível de... para explorarmos a nossa caixa de ressonância, não é? Que somos nós que produzimos o som, não é um instrumento. Isto é só um amplificador daquilo que a gente reproduz. E isso ajuda-me muito, ajuda-me muito a criar harmónicos no meu som. Normalmente, canto e toco. Pronto? Portanto? Não. Não. Olha, olha e olha, ó, ó. Olha, olha e olha... Olha, olha e olha... Denso-se também para criar uma grande expansão de todo o registro. É claro que a vocal ajuda, lá está, porque conseguimos manobrar as nossas sílabas e assim conseguimos também manipular melhor a posição da nossa língua. A seguir faço sempre um bocadinho de flexibilidade também. Normalmente faço callings ou bailing ou exercícios feitos por mim também. Também achei extremamente importante. Um do que vos vou mostrar, gosto também particularmente de fazer, tiro-vos de lábio o modelo que tem o Arba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... confortáveis. Nunca forcem demasiado. Quando sentirem que já é o vosso limite, parem, amanhã é um novo dia. A seguir, costumo sempre fazer um bocadinho de articulação também. Normalmente faço exercícios que as pessoas fazem para si mesmo e também gosto de partilhar coisas com amigos. E tenho outros também que faço para mim que acho extremamente importante. Um deles é baseado no stamp, um deles é baseado no metrógomo 116 e faremos em escala diatónica, a seguir arpejo com inversões de 4 e para terminar o arpejo normal. Por exemplo, Dó maior. Faço também outro do stamp que me ajuda muito, que é em liado e depois em estacado. E fazemos como o modelo que lá está, o modelo que está lá no stamp, que é Fá senido, depois Mi, depois Sol, depois Mi bemol. Ora bem, lá está o tal conceito de expandirmos o registo. Basicamente é isto, a minha estrutura, é isto que eu faço. Posso sugerir também alguns exercícios, algumas questões. Procurem-me no Facebook ou no Instagram e não hesitem em fazer perguntas e questões. Tenho a agradecer ao Miquel Faustino mais uma vez por este convite, por poder também partilhar algumas das minhas ideias e daquilo que eu faço antes de começar mesmo a minha rotina a sério. E pronto, fiquem bem e com saúde. Encontrámo-nos brevemente. Música Música